Hoje, 12 de outubro, a Fé Católica celebra, neste dia, Nossa Senhora Aparecida. A santa tem uma história de ligação com o Brasil, por isso, ela é considerada pela Igreja como a nossa padroeira. Confira na reportagem de Emerson William. Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Uma das principais representantes da fé católica. Sua imagem arrasta milhões de fiéis em todo o Brasil. A santa foi consagrada pelo Vaticano, através do Papa João Paulo II, como a padroeira do Brasil. Mas a sua conexão com o país se iniciou há 300 anos, em 1717, com dois pescadores no Rio Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, como conta o padre Maurício. As primeiras acharam a parte da estátua, a parte do corpo. Depois, jogando uma segunda vez a rede, eles trouxeram a parte da cabeça da imagem e ligaram essas duas partes. E depois, uma terceira vez, tentaram de novo a pescaria e veio a rede, então, cheia de peixes. Então, eles chegaram na conclusão que era um milagre. Como poderia? Eles trabalharam todo aquele tempo e, depois que eles acharam a imagem, conseguiram, então, pescar. E, depois, começaram, então, a rezar. A rezar e começaram a ter essa visita. Muitas pessoas vinham visitar essa imagem, essa pequena imagem. E aí, ficou, então, ali naquela região, ficaram chamando. A imagem que apareceu, a imagem que apareceu. Por isso, hoje, a cidade também de Aparecida, onde surgiu aquela capelinha. E foi, assim, então, desenvolvendo toda a devoção à Nossa Senhora Aparecida. A imagem original está guardada na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. Ao longo dos anos, ela sofreu diversas alterações, como a sua cor, que ficou escura devido à fumaça das velas de gordura, que ficavam acesas ao seu redor. De lá pra cá, são muitas histórias de milagres que foram intercedidos pela santa, através do seu filho Jesus. A história conta sobre a princesa Isabel, que não conseguia engravidar. E que, logo após viajar do Rio de Janeiro a São Paulo, para conhecer a imagem e fazer orações pedindo pela gestação de um filho, ela conseguiu conceber três. Após esse feito, ela consagrou Maria como a rainha e padroeira do Brasil. Outro milagre tem relação com o período da escravidão. Por se tornar uma imagem de uma santa negra, os escravos, que eram catequizados, começaram a ter uma proximidade com Nossa Senhora, como conta o padre Maurício. Está lá em Aparecida, essa corrente, uma grande corrente de ferro, porque os escravos, aqueles que eram desobedientes, eles eram acorrentados ali nas senzalas. E esse senhor, então, ele acorrentou esse escravo e esse escravo fugiu. E ele fugiu com as correntes nas mãos, ainda acorrentado. Ele correu até a capela de Nossa Senhora. E quando ele chegou, então, até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele pediu a libertação, pediu que ela o libertasse. E as correntes, então, se romperam. E essas correntes estão no Museu Nacional, ali na Basílica. Essas correntes grossas que foram rompidas de uma maneira... Não tinha como ele romper essas correntes, mas foram rompidas ali diante da imagem. As esculturas de Nossa Senhora Aparecida são todas carregadas de simbologias e diversas peculiaridades. Como essa que se encontra na paróquia em Três Lagoas. Aqui, nós temos uma representação. A coroa que foi dedicada a ela por Princesa Isabel. O manto de cor azul que celebra as cores do céu e mar do Brasil. Em seus pés, ela carrega os anjos celestiais. Agora, um detalhe para o seu rosto. Os artistas plásticos que fazem a imagem se inspiraram em mulheres indígenas para emoldurar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O professor Denis é devoto da santa desde criança. Ele conta que foi criado na Igreja Católica e hoje, com sua família, continua participando das missas e atividades da paróquia. Sem desapegar de Nossa Senhora a quem ele considera como mãe. O professor detalha o momento crítico em que ela foi importante para a vida dele. Em 2015, eu precisei fazer uma cirurgia e eu roguei muito, pedi muito para ela, para que ela olhasse, porque minha filha ainda era pequena. E eu tinha muita vontade, eu pedia para ela. Eu falava, Nossa Senhora, eu preciso ver minha filha crescer. Então, assim, foi muito forte na época. Eu senti que, realmente, se não fosse por ela, eu não teria passado bem por essa cirurgia. Porque parecia ser simples, mas depois começou a querer dar uma complicaçãozinha. E depois de uma oração bem forte que eu fiz, eu senti que fui tocado mesmo. A data de 12 de outubro é considerada como dia santo, em que muitos fiéis católicos permanecem em orações através do terço, acendem velas, oferecem doces às crianças e frequentam as missas tradicionais. Em Três Lagoas, a paróquia Nossa Senhora Aparecida está com programação completa de missas e a tradicional festa popular com a comunidade. A CIDADE NO BRASIL